Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, e aí? Ventiladores, como é que eu faço para tirar a cabeça deles, a parte do motor, do corpo, da base? Por que eu iria ter que tirar isso? Gente, para sempre que me perguntam isso, eu falo leve a um técnico, eu não sou técnico. Por que? Porque eu tentei uma vez remover para tentar mostrar se seria possível para um inscrito do canal e eu quase quebrei meu ventilador. Mas daí eu pensei bem, eu falei, peraí, eu esqueci de tentar com o ângulo, gente, o segredo é o ângulo, gente, é o ângulo, tá? Eu vou até começar, acho que um ventilador maior, esse daqui eu sei que já dá certo, eu testei, tá? O ventilador maior eu não testei, depois a gente vai para esse. Vamos testar com o ventilador maior, e aí você fala, mas por que precisaria disso? Então vamos lá. Você recebeu o ventilador, legal. Aí você vai encaixar a cabeça, aqui tem gente, ó, que em vez de encaixar retinho aqui, ó, né, botãozinho, a pessoa instala o contrário, gente. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Puxar um pouquinho o fio aqui, para a gente instala. Não é fácil, mas a pessoa, ela vai, faz, só esforça até, até conseguir, deixa eu ver. Não sei por que está prensado aqui. É, não está indo esse daqui, gente. Esse daqui não está. Eu não estou conseguindo puxar o fio aqui para instalar ele. Ui, ai, ai, ai. Isso não foi bom, hein, gente. Deixa eu só ver se ele está funcionando ainda. Pera aí. Só um minutinho, gente. Ele deu um... Tá. Tá, legal. Não estraguei o fio. Aí, aí, aí. Vamos lá, gente. Está vendo? Então, deu um instala e eu falei, pronto, arrebentou tudo. Então vamos lá. Ao invés de a pessoa pôr do lado certo, ela põe ao contrário, tá? Então vamos lá. Aí, encaixou. Legal. O pessoal fala, ah, legal, né? Vou ligar o ventilador. O pessoal fala, ah, vou ligar o ventilador, né? Legal. Está funcionando. Legal. Não, não está legal. Porque daí, ó, ele não para. Então, esse está parando. Mas, ó, ele cai. Está vendo? Ele passa um pouquinho e cai. Está vendo o problema? Deixa eu desligar. Aí a pessoa percebe que colocou do lado contrário. Ou seja, era para cá. Aí você fala, e agora? Então, gente, quando eu tentei resolver esse problema, peguei a chave de fenda, ó. E fiz a para cá. E fiz a... Quase arrebentei o ventilador, não dava certo. Era só o ângulo, gente. Pelo menos, no pequenininho funcionou. Vamos ver nesse daqui? Então, o que acontece, ó. Você vira o ventilador para você, tá? Olha. Vira para você. Levanta ele, ó. E coloca naquela inclinação de parede, né, ó. Está vendo? Aquela inclinação de parede. Aí aqui vai ter dois negocinhos, ó. Geralmente, você não precisa pegar a chave de fenda e fazer uma alavanquinha. Geralmente, ó. É só empurrar essa parte aqui, ó. E segurar para não cair tudo no chão, né, gente? Vou mostrar. Está vendo? O segredo é a inclinação, ó. Aí você vai empurrar essa parte aqui para estar segurando aqui, ó. Olha lá. Está vendo? Segurando, ó. Ó. Faz um movimento assim para não cair, tá? Aí sim você vai colocar do lado certo, né, gente? Que é assim, ó. Está vendo? Aí você vai só posicionar, ó. Posicionar aqui. Bem retinho, né, ó. E encaixar. Vem. Acho que foi. Vamos ver. Olha lá. Agora está paradinho, ó. Vamos lá. Aí, legal. Você vejam, gente. Era só uma questão de ângulo. Olha isso, gente. Anos. Eu achei que não era possível. Por anos. Falei, não, não é possível. Não tem como tirar, porque tem uma travinha e tal. Eu já vou mostrar a travinha. E não, gente. Dava sim para resolver, tá? Vamos ver. Olha lá. Agora vamos fazer com o pequenininho. Eu vou mostrar como é que é o sistema, tá? Então vamos lá. Pronto. Se não sair, você pode fazer uma pequena alavanquinha assim para ajudar com a chave de feina. Mas não é necessário, tá? É só empurrar mesmo. Se ele estiver do lado certo, aí tudo bem. Você vai precisar inclinar ele para trás e fazer uma pequena alavanquinha de um lado, empurrando para trás e do outro. E daí ela desconecta dos dois. Mas, gente, não tire. Se você pôs do lado certo, não tire não, tá? Você pode estragar, tá? É só para quem colocar do lado errado, tá, gente? Então vamos lá. Vamos ver se... Olha o sistema aqui, como é que é, gente. Aqui. Está vendo? Tem essa coisinha aqui, ó, que encaixa duas coisinhas ali, está vendo? Duas orelhinhas. Elas encaixam aqui, pegam, ó. Daí para sair, você tem que pegar a chave, ó, colocar por aqui e fazendo uma pressãozinha para ela ir saindo, tá? E se você pôs do lado certo. Se você pôs do lado errado, é mais fácil, né, gente? Vou mostrar para quem pôs do lado errado aí, ó. Pôs o contrário, né? Eu acho que nem deveria encaixar do lado errado, né, gente? Deveria ter uma guia, alguma coisinha para não encaixar, mas não tem. Então a pessoa pode se encaixar do lado errado, ó. Encaixou errado, ó. O fio está aqui. Ele vai funcionar normalmente, está vendo? Está funcionando normalmente, tá? Mas ele não para. Ó, na hora que você vai fixar, ele cai, ó. Cai para trás ou para frente, tá? Aí como remover? Você falei agora, né, ó. Aqui, ó, onde teria uma... Ela não encaixa, ó, está vendo, ó. Ela não está encaixando em nada, ó. Daí ela não para, porque está do lugar errado. Está do lado errado, né? É aquilo, gente. Eu vou mostrar um pouco de longe, para vocês entenderem a situação aí, como é que está, tá? Você vai, ó. O ventilador está aqui. Está virado para você. Você vai inclinar ele, ó, todo para trás, assim, ó. Está vendo? Daí vai sobrar aquela pecinha aqui, que a gente já viu aí, né? Você vai empurrar aqui, ó. E segurar aqui atrás, porque ele vai cair aqui atrás. Você vai empurrar fazendo um movimento assim e empurrando, tá? Vou mostrar mais de perto aí. Como é que vai ser isso? Então, você vai empurrando com o dedo aqui, ó. E fazendo um movimento assim, tá? Ó, vou lá. Ó lá, já saiu, gente, ó. Coloquei, ó. Fazendo um pequeno movimento, ó. Puxando para trás e empurrando, ó. Saiu, gente. Está aí, ó. Está tranquilo. Aí você vai colocar no jeito certo. No lado certo, né, gente? A questão é essa. Realmente tem pessoas que estão colocando do lado errado. Tem muitas pessoas que só conhecem ar-condicionado. Agora com a bandeira vermelha da conta de luz e não sei o que, não sei o que. E a pessoa foi obrigada a migrar aí para os ventiladores. E está sofrendo na adaptação realmente, né? Então. Mas acontece, né? Mesmo eu que desmonto o ventilador toda hora, eu não sou técnico não, tá, gente? É que eu gosto de mexer com o ventilador. Ver como é que é o funcionamento e tal. Mas não entendo nada. Só curioso. Eu cometo enganos também. Vai o contrário. Aí tem que desmontar. Com esses modelos eu nunca fiz. Por isso que eu não sabia realmente como remover. Mas então vamos lá. Daí você... Agora você já sabe que é, ó. O botãozinho está aqui. O ventilador tem que estar para frente, ó. Do lado do botãozinho. Ou, ó. Britânia. Está escrito Britânia, né? Então. Entenderam? Vamos lá. É só colocar bem alinhadinho aqui, ó. Colocar o fio um pouquinho para dentro, né? Ó. Bem alinhadinho. E... Esse não fez clique, mas geralmente faz clique. Daí você aperta aqui, ó. Agora fez um clique. Olha lá. Está vendo? Você aperta aqui, ó. E... Ele tem as suas posições aí. Está vendo? E ele não vai ficar caindo, porque agora tem a travinha bonitinha. Que antes não tinha, porque ele estava do lado contrário, né? Olha. Pronto. Certinho. Então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Agora, se eu quiser remorrer ele depois de montado, que eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é a mesma coisa, ó. Põe tudo para trás, só que daí é um pouco mais difícil. Porque vai ter que fazer uma pequena alavanca aqui, ó. Dos dois lados. Está vendo, ó? Deixa eu ver se... Olha lá. E vai puxando aqui, ó. Aí sai. Mas eu não recomendo que faça isso, tá, gente? Não faça isso. Se você encaixou certinho, mantém ele direitinho aí, tá? Olha lá. Mantém direitinho. Mas tem pessoas que querem remover por algum motivo. Para arrumar alguma coisa. Ou trocar bases. Eu não sei a posição dos botões, essas coisas. Eu não sei, tá, gente? Eu não sou técnico. Não sei passar afiação, tá, gente? Então, olha lá. Eu faço uma alavanquinha assim, ó. Para a orelhinha. E a outra do outro lado aqui. E vou apertando aqui com a mão e fazendo esse movimento aqui para ajudar ele a sair, né, ó. Aí agora eu levanto um pouquinho. Deixa eu ver. Já não foi. Não é a maior facilidade do mundo, não, viu? Agora foi. Tirei. Tinha que pressionar um pouquinho mais e ir puxando para trás ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Não é uma... Vou fazer pela última vez só para ver se... Vamos ver se ele sai empurrando para trás. Vamos ver. Ele fez um barulhinho. Ela para trás. Vai sair para trás. Olha lá. Saiu para trás, sim. Só que tive que fazer assim. Mas então é isso aí, amigos. Não fique brincando com isso, não, tá? Senão você vai acabar estragando o seu ventilador. Só faça se for extremamente necessário, tá? Então tá certo. Tudo certo. Ventilador funcionando. Então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Gente, como eu disse, não é necessário chave de fenda. Se você colocou do lado errado, é só inclinar, puxar e ele vai sair, tá? É só se for do lado certo. Que daí realmente precisa de chave de fenda. Mas do lado certo não mexa, tá, gente? Não mexa, não. Senão pode dar problema aí. Mas então é isso aí, amigos. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tentar mais uma vez, vai. Pronto. Aí eu vou pôr do lado errado. Não faça isso em casa. Coloquei do lado errado. Está do lado errado, tá vendo? Puxei e vou empurrar para trás. Empurrei, saiu. Aí coloca do lado certo e está resolvido. Pronto. Do lado certo. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau.